Miriam Silva representou Portugal no Top Model Universe na Turquia vestida pela estilista vianense Isabel Lima. A modelo apresentou um vestido baseado no padrão dos lenços de Viana. Recordando que o bordado dos lenços de Viana foi a temática apresentada e trabalhada pela estilista vianense Isabel Lima na 11ª edição do Viana Está na Moda. Viana, Viana, Viana